Pega essa cabeça, vai com o Boulos, vai com fé, faz um coração aí, gente! Vocês viram que aquela farsa de que o Boulos usa drogas já foi desmascarada. Agora, é preciso desmascarar outra mentira, a do invasor. E eu ia aceitar ser vice de um invasor? O Boulos nunca invadiu uma casa, pelo contrário, ele ajuda a construir casas. Essa é a história do Copa do Povo. No dia da chave, vai ser churrasco. 28 torres e 10 condomínios. Um movimento organizou essas famílias, esse terreno estava abandonado, fazia 20, 30 anos, tinha dívida de IPTU com a prefeitura. Foi meio que um negócio simbólico para dizer, olha, isso aqui precisa virar casa, isso aqui está abandonado. O que era sonho virou realidade, um processo conduzido da maneira correta com o apoio do poder público para a conquista da casa própria. Com 57,5 de Araújo, ficou bom, hein? Ficou bom, ficou bom. Tem varanda, dois quartos, totalmente acessível. Em 2015, a gente conseguiu a compra do terreno pela Caixa Econômica Federal. As pessoas tinham preconceito. Falavam, não, é invasão, é não sei o que. Nossa, é o que mais falavam. E tinha gente da família mesmo que criticava. Da própria família. E hoje são um favor, graças a Deus, né? A tristeza já passou, agora é só alegria. É isso. A hora que eu pegar minha chave, você vai na minha casa tomar um café. Eu vou. O que será de nós sem você, Guilherme? Aqui está. Guilherme Bolos. Vamos junto, doutor. Guilherme Bolos. Digo, sabe, nós precisávamos ter 10, Guilherme Bolos. Só isso. Tem dois dias que marcaram minha vida. Um dia foi muito triste. No dia que a chuva levou o barraco onde eu morava. Com dois filhos, uma recém-nascida. O outro dia foi um dia feliz. O dia que eu peguei a chave do meu apartamento. Guilherme Bolos já entregou casas para mais de 15 mil famílias. São Paulo merece um prefeito assim. O pessoal fala que o Guilherme é invasor. O Guilherme não é invasor de terreno. O Guilherme é construtor de casa. Não é puxa-saco, não, mas ele é muito bom. Ele ajuda muita gente. Faz o coração aí, gente! E agora vai começar o programa Caminha Seguro. O programa Ricardo Nunes, prefeito. Senhora, a chama é seu filho. Filho desaparecido. Ele também pode ficar tranquila. Senhor, recuperamos seu carro roubado. Já está aqui no pátio. Pode vir buscar. Cada notícia de um rosto reconhecido pelo Smart Sampa é uma história de esperança e justiça para milhares de famílias paulistanas. Pois é, pessoal. Como vocês viram aí, nós fizemos, estamos ampliando o Smart Sampa. Smart Sampa é um programa que eu fiz que nós teremos até o final do ano 20 mil câmeras em todo canto da cidade. São câmeras com inteligência artificial. Vai fazer reconhecimento facial, identificação de placas de veículos curtados, enfim, tudo que tem de tecnologia no mundo. Nós trouxemos e fizemos aqui na nossa cidade. Esse sistema, as 20 mil câmeras em toda a cidade, vai ajudar a polícia civil, a polícia militar, a guarda civil metropolitana a prender bandidos. O meu compromisso é continuar trabalhando duro, firme, todos os dias, para tornar a nossa cidade cada dia mais segura. Esse trabalho, essa parceria entre eu e o governador Tarcísio é fundamental. O nosso trabalho conjunto fortalece ainda mais a questão da segurança na nossa cidade. Eu sei que você está preocupado com segurança. E a solução para a segurança de São Paulo é o governo e a prefeitura trabalharem juntos. Mas bem juntos. E para isso, o governador e o prefeito têm que ter uma parceria forte. Tem que se falar todo dia, várias vezes por dia. Tem que pensar da mesma maneira. Essa é a afinidade que eu tenho com o Ricardo. E essa parceria, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, é o caminho mais seguro para São Paulo. Trabalhando juntos, nós vamos botar os bandidos para fora. O crime aqui não vai ter vez. Tarcísio no governo, Ricardo Nunes na prefeitura, é o sonho da gente, viu? Então eu acho que essa dupla tem que dar certo em São Paulo e tem que permanecer. Prefeito de São Paulo com o governo do estado, Tarcísio, né? Está dando certo, né? O estado é 15, é presente, é futuro. Junto contra o sírio, é um caminho seguro. Olá, sou o coronel Melo Araújo, ex-comandante da rota. 37 anos na polícia, 32 em efetivo serviço. Minha família faz 100 anos que cuida do povo paulista. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro para vice-prefeito da cidade de São Paulo. Não vou permitir que invasor de terra entre aqui na cidade de São Paulo, nem tão pouco, gente ligada a crime organizado. Junto com o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, vamos limpar a cidade. O que tiver de errado, a gente vai arrumar. Com o prefeito Ricardo Nunes todos os dias, 7.500 guardas civis metropolitanos saem às ruas com uma única missão, defender você. Segurança sempre será um desafio, mas a gente continua avançando. Fizemos um concurso, eu coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais e no próximo mandato vamos colocar ainda mais. Nós aumentamos o salário, porque ninguém vai fazer um trabalho bom se não for valorizado. Além de valorizar, estamos treinando, capacitando e armando a nossa guarda civil metropolitana. Os nossos guardas foram preparados e armados com pistolas automáticas, fuzis, com tudo para combater a criminalidade. Tudo isso para cuidar da sua segurança. A GCN é a guarda direta com o povo. Mas tem que trabalhar armados para a segurança deles e da população. Eu me sinto mais segura aqui no centro com eles aqui próximo, a cada distância tem um. Com a força de quem já mostrou que sabe governar e a experiência de quem já tem resultados na segurança, Ricardo fez e vai fazer muito mais pela segurança em São Paulo. Propostas do Ricardo para a segurança. Ricardo vai ampliar o enfrentamento a bandidagem aumentando de dez para cinquenta bases comunitárias na periferia. Vai instalar mais câmeras inteligentes em todas as escolas municipais. Ricardo vai aumentar o número de policiais nas ruas com a contratação de mais dois mil guardas civis, reduzindo o número de roubos e homicídios. E em parceria com o governador Tarcísio, vai ampliar a operação delegada, onde o policial militar, na sua folga, trabalha para a prefeitura, armado e fardado, como se estivesse no período normal. Junto com o governador Tarcísio, nós vamos continuar trabalhando duro para garantir a segurança da população da cidade de São Paulo. Continuaremos implacáveis no combate ao crime na cidade de São Paulo. Caminho seguro, é 15. Ricardo fez, Ricardo faz. O prefeito que fez o Domingão Tarifa Zero e garante creche para todas as crianças na cidade inteira. Ricardo fez, Ricardo faz. O prefeito da Faixa Azul, dos novos hospitais e das novas UPAs, das câmeras de segurança e dos novos GCMs. Ricardo fez, Ricardo faz. O prefeito que faz o maior programa de moradias populares da história e o maior programa municipal de combate à fome da América Latina. Ricardo fez, Ricardo faz. e vai fazer muito mais. Ricardo Nunes, o prefeito que é caminho seguro e trabalha para toda a cidade. A gente não pode mexer naquilo que está dando certo, não. Deixa o Ricardo lá. Deixa o Ricardo lá. Ricardo é 15. Meu tempo é curto, não fiz acordo com este bonde de partido, sou o único com independência e coragem para defender São Paulo. Não tenho rabo preso com ninguém. Nós vamos enfrentar as máfias das creches, combater o crime organizado no transporte. O mico pobre vem em primeiro lugar. Prioridade de verdade para as periferias. Vamos juntos mudar para valer nossa cidade com a ajuda de Deus e o seu voto eu vou ser o futuro prefeito de São Paulo. 45 é Datena 45 é o prefeito Ô Datena, ajuda a gente aí. Você sabe o que é a periferia. Quem vive na periferia precisa que a prefeitura funcione. Não tem convênio médico, não anda de carro blindado, não pode pagar escola para o filho. Mas quem manda na prefeitura nunca usou o serviço público. Quem senta na cadeira nunca madrugou para pegar ônibus. Nunca esperou meses para fazer um exame. Eu quero ser prefeita para cuidar da periferia, para enfrentar problemas que eu conheço porque vivi, não porque vi na TV. Agora é a nossa vez. que eu conheço. Obrigado.